Olá, boa noite. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o trâmite à reclamação apresentada pela defesa de Lula, que questionava o início da execução provisória da pena do ex-presidente. Lula está preso na Polícia Federal em Curitiba desde o último sábado. Quem tem as informações ao vivo pra gente é a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite. Boa noite pra você que está em casa. Na decisão, o ministro Edson Fachin enfatizou que a apresentação de novos embargos de declaração não contraria o entendimento do STF no julgamento de medidas cautelares das ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. Isso porque não tem efeito suspensivo. O ministro também enfatizou que a atual jurisprudência permite a prisão após condenação em segunda instância e que, além disso, na semana passada, o plenário da corte negou o pedido de avés-corpos do ex-presidente Lula. Nesse fim de semana, Lula se entregou à polícia após ter sido decretada sua prisão pelo TRF-4. Ele está preso na superintendência da Polícia Federal, que teve que mudar sua rotina de atendimento ao público para garantir a segurança do local. William. Obrigado, Fernanda.